Fala com a gente, Caio, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos trazer mais um ruão de charity, dessa vez versão 17. Sim, gente, olha, eu vou falar já de antemão, que essa eu acho que foi o ruão mais difícil que a gente já fez até hoje. Foi o mais difícil, tanto é que vocês veem que tem, era assim, que a gente literalmente falou, o canal é nosso. Deu uma trapaceada e olha, vocês que lutem. Porque não tem como, se você é karate, você sabe do que a gente tá falando. É isso, karate. É um grupo muito distribuído, assim, muito igualmente, gente. Ai, não dá, cara, nós vamos sentar todo mundo junto e chorar, né? Porque é muito difícil a perfeição desses homens. As eras estão todas impecáveis e todas muito difíceis de escolher, mas a gente deu o nosso melhor pra escolher. Lembrando, é a nossa opinião. Exatamente, opinião não é fato, vocês podem discordar da gente, assim, tranquilamente. Sim, contanto que seja no amor, gente, olha, era é muito subjetiva, cada um tem seu destaque e tá tudo bem. Esses são os nós e bora pro vídeo. Nos permitem dar destaque pro Uzi, de cabelo rosa mostrando a testa, enquanto canta... Mas de Kei, em toda sua glória, também mostrando sua testa em um visual super jovial, enquanto nos abençoa com seus vocais impecáveis, leva a era. Além de protagonizar um dos pontos altos da MV, cada vez que ele aparece, a gente tinha mais convicção de que a era era dele. S. Cups, nessa era de origem, é o maior bordão da história do Seventeen. O famigerado... Ele foi feito pra conceitos como o de Mansey, além de que ele é o protagonista, claro, do MV, sendo o maior destaque da historinha colegial do MV, sabe? Sério, nosso líder leva essa era sem dúvidas. Tem eras que simplesmente não dá pra escolher. E essa é uma delas. O destaque é o grupo todo, a amizade e a química deles um com o outro com certeza é o ponto alto do MV. Por isso a era é do Seventeen todo e ponto. Seventeen não sabe brincar. Escolher destaques claros desse grupo é simplesmente impossível. E a era de Very Nice é só mais uma dessas eras impossíveis de escolher um vencedor claro. Por isso daremos o destaque pras duplinhas que compuseram o MV, sabe? A China Line juntinha, o S. Cups e One no boxeadores. E claro, o Dino e o Venno que compondo mais uma vez uma dupla memorável de rap. Estão arrasando. Duplas levaram a era de Very Nice e pronto. Minguiu platinado enquanto fala. Já falei tudo que eu tinha que falar. Só isso já faz o nosso visual levar a era. Afinal, além dele tá muito lindo, esse é o ponto alto da música. É isso. A era é do Minguiu e ponto. Highlight Todo mundo brilha em Highlight, mas não sei. Quando o Jun chega pra fazer os solos dele, simplesmente a gente se arrepia toda. As expressões desse homem, gente, são coisas do outro mundo. Ele simplesmente não sabe brincar. Sério, Highlight é do Jun e de todo o seu poder. O uso de cabelo verde por si só já é um destaque. Mas ele ainda vem e tem a parte dança solo, que só segmenta ainda mais o quanto o nosso bebê leva essa era. Roxi de centro e cabelo rosa avermelhado na era que indiscutivelmente pode ser vista como a mais épica do 17, é um dos maiores atos do K-pop. Clap é lendário, a dança, a estética, a música e o Roxi. Lendário, 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 ponto pro nosso Mendezer. Essa música, novamente, é do grupo todo. O destaque é todo o esforço, a dedicação e o trabalho duro de toda a trajetória do 17 até onde eles estão hoje. É basicamente o grupo agradecendo por tudo, mais uma vez mostrando o quanto eles são artistas e pessoas incríveis e esforçadas. Muito obrigada, 17. A era é de vocês. Outra era disputadíssima do 17. Mas, cara, achamos que quando o Vernon inicia seu primeiro verso na música, ele muda de ritmo, sabe? Você sente a batida como em nenhuma outra parte da música e isso indiscutivelmente faz ele levar essa era. Além de que o look dele tá muito impecável, ponto pra ele. Era muito difícil, mas depois de muito analisar, decidimos dar era pro nosso Boo. Afinal, além dele ter momentos de brilhar solo no MV, ainda é responsável pelas high notes tão marcantes da música. Songkwan, a era é sua, bebê. O que dizer de todo o impacto do Jong-un na era de home? Cara, a forma como ele abria a canção, onde tava toda a emoção que a música iria passar pra nosso caráter e todo o live stage de home com ele de centro, sempre trazendo aquela emoção e impacto antes da música começar, não nos deixou dúvida. Jong-un foi o dono supremo da era de home. A dança é o destaque de Hit. Dessa forma, como não dar o destaque pra esses três que tiveram momentos tão marcantes esbanjando sua dança impecável ao longo do MV? Não tem como escolher entre eles. A era dos três e pronto. A era mais artística do Seventeen até agora. Esse MV, sério, vai entrar pra história como uma verdadeira obra de arte. E um dos MVs mais esteticamente perfeitos da história da música. E nem exagero, temos aqui também um destaque claro com o Joshua, né? Nosso americanozinho. Não só inicia a música com sua voz calma, melodiosa, como ele é uma pessoa que tá no centro durante a ponte da música. Além dos shots mais belos do MV serem dele. Sério, cada vez que ele aparecer, aparecia um pôster. Então, o dono da era, com certeza. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E comenta aqui embaixo que vocês discordam e concordam, né? Sim, no amor. Aquela coisa, né, gente? Vida de karate, como vocês viram bem no vídeo, não é fácil. Não é fácil, gente. Assim, ó, o Seventeen. Só o Seventeen levou duas eras, então assim. Cara, o Seventeen é muito tóxico, cara. Sabe? Por quê? Porque eles não deixam dar o... Por que eles não destaque pra todo mundo? Não, muito bem. Seventeen, deixa a gente viver, pelo amor de Deus. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, panfleta pros amiguinhos em karate, pros amiguinhos em K-pop. Exatamente, tudo de sempre, né, gente? Vai conversar com a gente nas redes sociais. E é isso, gente. Um beijo. Anião!